O daísmo chassídico. Isto poderia ser a Rússia ou a Polônia em 1800, mas é Nova Iorque no século XXI. Estamos no interior de uma sinagoga chassídica, um lugar que poucas pessoas de fora visitam. Você fica aqui. Joel é filho do líder espiritual da comunidade. No chassídismo, uma das coisas mais importantes que se faz é promover a alegria. A Torá diz que a razão por que os humanos são punidos não é por não servir a Deus, mas por não servi-lo com alegria. Esse é o problema. O daísmo chassídico. Acho que deveríamos colocar todos aí. Joel Lebovitz e sua esposa, Toby, conheceram-se por meio de um casamenteiro, como a maioria dos casais chassídicos. Na maioria das vezes, um casamenteiro é alguém na comunidade que conhece seus pais ou você mesma. Pense em um rapaz, sobrinho, vizinho, filho de um amigo e dirá, acho que ele é bom para você. E dará um telefonema em geral para os seus pais, porque a moça e o rapaz ainda são muito novos. Os jovens são mantidos separados até estarem prontos para o casamento para evitar o sexo pré-marital. Eles têm um banco de dados de centenas ou milhares de moças e rapazes. Estão sempre em dia com as escolas e os graus. Vocês sentam-se juntos enquanto quiserem. Geralmente não é muito tempo. São só algumas horas, porque você se sente desconfortável. Eu nunca tinha visto essa garota na minha vida, mas sei muito sobre ela. É assustador. Joel tinha 22 e Toby 20 quando se viram pela primeira vez. Tradicionalmente, os chacídicos se sentam para conversar na sala de estar. Com cinco minutos de conversa, eu pensei, este é um rapaz com quem eu me casaria. Nós nos olhamos e foi como a fagulha de dois fios juntos. É como dois olhos se juntaram. Depois de 22 horas, eles estavam noivos. E se casaram dois meses mais tarde. Eu sei que parece loucura, também acho. Quando meus professores diziam, quando você se casar, seus pais saberão o que é melhor. E eu pensava, é, pois sim. Essas pessoas não são felizes de verdade. Casamentos assim não dão certo. E eu realmente acreditava nisso. Até que conheci meu marido. Toby Joel tem três filhos. A média chacídica é de oito por família. Eles levam a sério o mandamento bíblico de se multiplicar, literalmente. Joe e Toby Lebovitz estão entre a estimativa de 180 mil judeus chacídicos nos Estados Unidos, de um total de seis milhões e meio de judeus. A sede vive cada dia de acordo com os 613 mandamentos da Bíblia. Como outros judeus chacídicos, Matsiaro Devlin, de 20 anos, dedica 14 horas por dia a orações e ao estudo de textos religiosos. Mas ele é um pouco diferente. Ele é filho de pai católico e mãe judia. E pratica o judaísmo há apenas dois anos. Depois de alguns problemas em casa, na Pensilvânia, Matsiaro foi para Nova Iorque em busca de uma vida nova. Eu conheci um garoto judeu em Starbucks. Na época eu não sabia que era judeu. E esse garoto me disse que minha mãe, sendo judia, eu era judeu. Ele me mandou para esse lugar, 770. Eu fui, procurando um lugar para dormir e onde comer. O que ele descobriu em 670, a principal sinagoga em Mannheitz, foi ainda mais gratificante. Não sei explicar, mas foi como um estalo, que me fez perceber que era ali que eu devia estar. Foi como um flash durante alguns momentos, no qual eu revi todos os eventos da minha vida, e como eles me trouxeram aqui. A parte principal dos deveres religiosos de Matsiaro é trazer outros judeus para mais perto da religião. No momento eles têm esse pequeno mercado, e nós ficamos observando para ver se descobrimos quem é judeu. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. É judeu, senhor? É? Quer usar o tefilim? Judeu? Ótimo, eles são totalmente judeus. Judeu? Ah, que bom. Vamos colocar um tefilim. Dentro da caixa há um pedaço de pergaminho, onde estão escritas as palavras da Torá. Está lá dentro e corresponde ao coração. E uma na cabeça, que fica na testa, entre os seus olhos. Dentro também tem um pergaminho que corresponde ao cérebro, e deve trazer santidade ao coração e ao cérebro. Você lê hebraico? Sim. Até dois anos atrás, Marciarro era um adolescente comum. Claro que há momentos agora nos quais você pensa em uma ex-namorada, ou pensa em mulheres, de modo geral. A gente sente falta delas. E é isso o que torna o casamento tão especial. Em poucas semanas, Marciarro vai fazer uma grande viagem para casa. Ele talvez tenha a chance de finalmente ouvir o que o seu pai católico tem a dizer sobre sua escolha. Do anoitecer da sexta-feira ao anoitecer do sábado, a cada semana os judeus chacídicos observam o sabá, o dia judeu de descanso. É um tempo para passar com a família e ir em oração. Você não pode usar aparelhos eletrônicos, não pode acender o forno, não pode ligar o carro, não pode pegar em dinheiro, não pode acender a ladeira e não pode cozinhar. As pessoas têm que comprar a comida. Agora todos estão fazendo compras para o sabá. De uma família de rabinos chacídicos, Luzer, diminuto de Elazar, abandonou o mundo chacídico dois anos atrás. Tudo começou depois que eu me casei. Porque antes do casamento, você vive na casa dos seus pais. Eles controlam o que você traz para casa e o que você leva da casa. Eles controlam quando você sai e quando entra. Você não tem liberdade. Tudo aquilo que é dito na Bíblia, no Talmud, e em todos os comentários nos livros escritos em hebraico, é verdade. É fato. É incontestável. Esse sou eu na Ia Shiva estudando. Luzer começou a questionar Deus com 17 anos na Ia Shiva. Mas há certas coisas que não podemos questionar, não podemos fugir aos padrões. Não podemos questionar o fato de que Deus criou o mundo. Já fui chamado de louco por sugerir que o mundo evoluiu, por sugerir a teoria de Darwin ao judeu chacídico. Sou considerado maluco. Não se pode fumar aos sábados, durante o sabá, mas eu decidi fumar. Se Deus quisesse, Ele poderia me matar. Se não me matasse, Ele não existiria. Peguei um cigarro tremendo, literalmente. Eu estava nos fundos da casa do meu amigo, no quintal. Acendi e comecei a fumar. Certo de que Deus me puniria com a morte. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Quando Luzer desistiu do chacidismo, disse adeus a sua esposa, seus filhos e sua família inteira. Agora, aos 25 anos, Luzer Tversky está tentando resolver o que parar a seguir. No interior desse lar tipicamente americano, ao norte da cidade de Nova York, vive um casal muito atípico. Joel e Toby Lebovitz. Este é o bar. Embora eu não beba, quando eu recebo visitas, eu gosto de entretê-las. Ele veio com a casa. Eu não o destruí. Isto é uma mezuzah. Todos os judeus a têm em casa. Esta é a mais bonita. Eu a trouxe de Israel. Tem um muro das lamentações inscrito nela. Nós a beijamos sempre que passamos por ela. Esta é a nossa certidão de casamento. Tem o meu nome e o da minha esposa e todo o contrato de casamento. Joel e Toby seguem as regras em rituais bíblicos que os ajudam a cada dia. É quase como viver dentro de uma moldura, porque você pode ir daqui para lá. É como ser guiado. Tudo é decidido por eles. Dos alimentos até o vestuário. Joel e Toby seguem leis rigorosamente de dieta. Não comem porco nem crustáceos. E não misturam laticínios com carne. Alguns estudiosos dizem que essas regras milenares tinham apenas a intenção de manter as pessoas saudáveis. E tem o alimento kosher. Só consumimos coisas naturais como frutas e legumes. Qualquer coisa empacotada ou processada precisa de um certificado. Todos os produtos, sobretudo aqui nos Estados Unidos, a maioria deles tem um pequeno símbolo mostrando ser kosher. Eles rejeitam muitas coisas da cultura ocidental como sendo indignas e perigosas. Ser chacídico em 2011 provavelmente é mais difícil que no passado, porque realmente queremos proteger nossos filhos dos perigos da internet e de outras mídias. Não há filtro na TV. Não podemos excluir mulheres cantando nem os trajes sensuais. Por isso, ela foi proibida há muitos anos. A modéstia é uma das coisas mais importantes na vida dos judeus ortodoxos. Principalmente na vida chacídica. Porque é a modéstia que nos protege. A nós e aos outros. Uma judia chacídica não quer atrair a atenção. Por isso, ela é cuidadosa, não usa perfume nas ruas, não faz barulho quando pisa, não usa brincos grandes. Ela deve parecer linda, uma princesa, mas não como uma vitrine de joalheria. O que você acha, meu bem? Esta ou esta? Eu quero aquela. Todas as mulheres chacídicas casadas devem cobrir seus cabelos, seja com uma peruca, um lenço ou ambos, mesmo em casa, para o caso de haver um visitante inesperado. Os cabelos são a glória de uma mulher, por isso, quando ela se casa, quer resguardá-los para o marido. Joe aceita as reações fortes ao seu modo de vestir, seus cabelos e barba. Quando saímos para o mundo, as pessoas nos respeitam mais e nos admiram, o que é bonito. Ao mesmo tempo, eu recebo mais ataques antissemitas com esta aparência, porque mostra que eu sou judeu. É bom, às vezes, mostrar, sim, eu sou judeu totalmente. Pegmeyer, de 24 anos, desistiu do chacidismo há vários meses. Ela jamais se sentiu à vontade na comunidade, nem quando criança. Eu sempre achei que era incrivelmente estúpida, foi o que me levaram a acreditar. Com a idade de 3 anos, eu já não mostrava interesse no índice ou no hebraico, nem no alfabeto hebraico, nada disso. Era esquisito, porque eu não sei como nessa idade eu reconhecia não estar interessada nisso. No início, quando eu me tornei circular, eu me senti meio esquisita, mas agora eu estou em paz comigo mesma. Na vida chacídica, as mulheres são definidas como esposas e mães. Elas não querem ter uma carreira, não querem fazer nada de fantástico ou grandioso com suas vidas. Querem só ser mães de 10 filhos. É assim que se sentem realizadas. Mas eu queria uma transição rápida. E foi muito desafiadora emocionalmente, essa transição. Esta noite, Faye está na Footsteps, uma organização que ajuda membros de comunidades judaicas ultra-religiosas a aprender o básico da vida americana. Muitos são afastados pelas famílias e amigos. A coisa toda trata de... Na verdade, muitas pessoas que chegam aqui não têm educação secular básica. Os homens têm uma educação yeshiva muito boa. Quando testamos pessoas em nosso laboratório de informática, seu nível geralmente é o do quinto grau. Se eu tivesse ficado, teria me casado, teria tantos filhos quanto pudesse. E teria a minha vida arrumada para mim. Agora eu tenho escolhas para fazer todos os dias. Eu sei que muitas vezes soa como uma grande liberdade, e é. Mas ao mesmo tempo, é muito assustador. Vivendo numa comunidade fechada e insular, num lugar como Nova York, pode ser perigoso. Há muitos locais onde se pode cair. As pessoas falam de coisas das quais não faço a mínima ideia. Falam de nomes, tipo, você não sabe quem é o Elvis? Eu respondo, não sei não. Se eu estiver na escola, me sinto encabulado. Mas aqui, por exemplo, eu pergunto, ele é um ator? Eles dizem, não, era um cantor. Eu aprendo alguma coisa. Aprender a lidar com o sexo oposto é um tópico que confunde o grupo todo. Aconteceram muitas situações novas. Em maio, pela primeira vez, eu conheci um rapaz. Foi a primeira vez para mim. Foi uma situação nova, e foi esquisito e constrangedor. Você passa a vida separado do sexo oposto, para aprender tudo sobre relacionamento. E é completamente novo. Você vai ter um par, sendo ou não competente e capaz. Vai arranjar uma mulher. É um direito. E é um desafio para as pessoas que saem. Aqui é uma batalha. Esta é a minha sala de estar. E essa é a minha televisão. Eu me sinto na cadeira, no banco, ou no chão e assisto TV. Depois de deixar a família Luser, passou meses dormindo em sofás e até morando em seu carro. Ele finalmente arranjou um apartamento com a ajuda de um amigo judeu chacídico. Este é o meu quartinho. Quando arranjei este apartamento, fui comprar móveis. Eu tinha em mente trazer uma garota aqui. E para isso eu precisava de uma cama grande. Este é o meu banheiro. Adoro estes chinelos. Sabe por quê? Nenhum judeu chacídico usaria laranja. Acho muito legal usar uma coisa doida como esta. Estas coisinhas me recordam a minha liberdade. Uma toalha vermelha. Nenhum judeu chacídico respeitável usaria uma toalha vermelha ou chinelos laranja. A maioria dos homens usa ternos escuros e camisas brancas. Também usam peiales, cachos de cabelos. Não se deve cortar cinco pontos em sua cabeça, que são basicamente aqui, aqui, aqui e aqui. Eu quero muito me livrar deles, mas não o faço por muitos motivos. Primeiro, eu não tenho coragem. Não tenho coragem de cortá-los. Então, deixo aí. Mas não os penteio todos os dias. Põe os cabelos atrás das orelhas e deixo assim. Eu me sinto muito judeu. Tenho a minha própria versão do judaísmo. Pratico a minha própria versão dele. Luser agora tem uma namorada. Mas foi um caminho muito solitário. O que mais me faz falta é a sensação de fazer parte. Eu tenho um povo, tenho uma comunidade, tenho um grupo de apoio. Quem vai cuidar de mim se eu estiver em perigo ou em alguma dificuldade? Ninguém. Isso não acontece na comunidade chacídica. Você é sempre cuidado. As pessoas se preocupam com você. A gente é ligada em você o tempo todo. Mendel Jacobson, de 26 anos, acredita que os chacídicos se isolaram demais. E ele quer mudar isso. Ser chacídico não é somente dar tudo como certo. É assim que tem que ser. A vida deve ser assim. Respeitar o sabá, comer alimentos kosher, ser bondoso. Crer em Deus, estudar. O judeu chacídico tenta infundir tudo isso na alma, no espírito. Você tenta criar uma ponte sem remendos entre o que chamamos de materialidade e espiritualidade. Entre corpo e alma, entre céu e terra. Matéria e espírito, entre nós e Deus. Ele é rabino em uma sinagoga em Sorro, um bairro elegante de Lower Manhattan. Eu não me chamaria um chacídico típico. A mensagem do chacídico é não ser típico. Para ser típico, você não precisa do chacídico. O rabi Israel Ben Eliezer, chamado de Baal Shentov, veio porque o judaísmo estava se tornando típico. O chacídico vai além dos escritos da lei. Os escritos da lei dizem, faça isto, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. O chacídico dá um passo mais além e diz, por quê? Com que propósito? A grande influência de Mendel é seu pai, estudioso e autor renomado do mundo chacídico, o rabi Simon Jacobson. Eu penso em todos os movimentos. As pessoas se tornam muito protetoras sobre o seu caminho e se esquecem da alma, que é o objetivo da criação de Deus nesta terra. Temos responsabilidade uns com os outros. Eu não tenho problemas com diferentes culturas. Cada qual tem seus próprios rituais particulares, mas a falta de receptividade e de aceitação de todos. E eu não sou o único certo e todos os outros são errados. Acho que vai contra a filosofia do chacídismo. No leste europeu, 250 anos atrás, um professor conhecido como Baal Shentov criou um novo movimento dentro do judaísmo. Chamava-se chacídismo. E respeitava a alma única de todos os indivíduos, independentemente de formação, educação ou experiência. Logo, seus seguidores chegaram aos milhares. Dois séculos mais tarde, o extermínio de judeus europeus durante a Segunda Guerra Mundial dizimaria a comunidade chacídica. Alguns sobreviventes reconstruíram suas vidas no Brooklyn, em Nova Iorque. E muitos tiveram o cuidado de se manter afastados do resto do mundo. Existem chacídicos que consideram o mundo um inimigo, o mundo secular. E temos de fazer o possível para mantê-lo longe, o que significa não ter televisão nem navegar na internet. Essas coisas, com franqueza, pessoalmente, acham que no espírito dos ensinamentos chacídicos, não temos de viver dessa forma defensiva. O chacídismo era uma forma de aceitar o mundo, mas ao mesmo tempo reconhecendo que o nosso trabalho é espiritualizar o material. Porque há uma tensão fundamental entre matéria e espírito, entre o interior e o exterior, entre o que vamos chamar de sobrevivência e interesse pessoal. E servindo a um propósito maior. É preciso encontrar uma forma de integrar as duas coisas. Boa noite. Mendel em breve estará seguindo os passos das gerações antes dele. Em uma semana, ele estará se casando. Como recém-chegado à comunidade, Matziah Rudevlin, de 20 anos, viveu no bairro chacídico de Crown Heights quase dois anos. Tudo que um judeu religioso possa querer, encontra-se aqui. Há lojas de roupas, de chapéus, de alimentos kosher, restaurantes kosher, peixarias e barracas de frutas. Tudo aquilo de que precisamos estar aqui, basta andar uns quarteirões, é muito bom. Você vive com uma grande comunidade judaica. Estar aqui não é apenas viver com outros judeus. Você é parte de uma grande família e todos estão aqui. Como vai, Sol? Como vai? Baruch Hashanah, tudo bem? Tudo ótimo. Vim dar uma olhada nos chapéus. Quase todos os judeus chacídicos em Crown Heights usam chapéus negros. A lei judaica estabelece que cobrir a cabeça é honrar a Deus. Como novo membro da comunidade, Matziah Rudevlin quer o melhor chapéu que possa comprar. Ótimo. Quando rezamos, usamos chapéu. Quando vamos ver o rabi, vamos de chapéu. Um solidel apenas não basta para nós. Geralmente usamos o chapéu e o solidel por baixo. Quando rezamos, usamos o chapéu o tempo todo. Para Matziah Rudevlin, usar o chapéu certo é um símbolo para sua profunda transformação em membro da comunidade chacídica. Cuide-se, Sol. Olá. Olá. Oi. Como é o seu nome? Julia. Julia, oi. Muito prazer. Meu nome é Nathalie. Nathalie Ling, de 27 anos, deixou a família, os amigos e até seu país para se tornar chacídica. Eu sempre senti que tinha uma coisa além da vida física e material que praticamos. Ela ajuda a dirigir o dormitório em uma escola religiosa para mulheres em Fowl Heights. Até logo. Tudo bem? Divirta. Nathalie formou-se em filosofia na Universidade de Cambridge. Ela pensou em seguir carreira como psicoterapeuta, mas em vez disso decidiu-se pelo chacidismo. Eu não decidi conscientemente vir aqui e me tornar uma praticante. Mas achei que daria o primeiro passo para ver o resultado. Por um lado, eu estava chegando a um ambiente completamente estranho para mim, uma comunidade sobre a qual eu não conhecia muito, onde todos os homens se vestem de branco e preto e as mulheres usam saias. Não era uma coisa que eu estava acostumada. Mas, por outro lado, eu me senti em casa. Hoje, Nathalie está participando de uma aula sobre casamento. Olá, moças. Hoje falaremos do casamento e do papel de vocês, Nathalie. Quero salientar a experiência profunda da intimidade. Deus faz parte deste cenário. Quando pensamos em duas metades de um círculo que se juntam, um homem e uma mulher, também estamos refletindo na relação entre Deus e o nosso povo, entre a humanidade e o Criador. Shimona Tsukernik quer que as mulheres chacídicas compreendam o significado de seus corpos. meu corpo é o primeiro templo e o lar é um templo que é um pilar da sociedade. É muito fortalecedor para uma mulher estar em contato com isso. Acho que a mídia nos tira isso. Há uma sensação de estar super sexualizada, mas ainda assim as mulheres não estão em contato com o poder da cozinha e o poder do quarto em seus próprios lares. Quando vocês se casam no contrato de casamento, o marido é obrigado a ter intimidades com vocês um certo número de vezes. É a lei judaica. Há também o conceito de prazer. Assim como o homem tem obrigação de ser atencioso com sua esposa, respondendo às suas necessidades, também tem obrigação de satisfazê-la fisicamente. O prazer físico, o clímax, na verdade, é mandatório. É uma obrigação que o marido tem para com sua esposa. Natalie gosta de visitar o túmulo do rabi de sua comunidade ou líder espiritual para rezar e comungar com o divino. É um lugar onde podemos rezar pelas nossas necessidades e pedir bênçãos. É um lugar de conexão, lugar que oferece inspiração e que pode reacender a sua relação. Natalie está ansiosa para encontrar o marido e formar um lar judeu. Seja você um praticante ou não, a maioria quer começar uma família. E, sem dúvida, é isso que eu quero. Eu quero estar com os valores da Torá e ser especificamente guiada pelo rabi e pelo modo de vida chacídico. Um dos eventos mais sagrados para o jovem chacídico é se casar. E hoje, Mendel Jacobson está a algumas horas do momento mais importante de sua vida. Seu casamento com Deborah Small. Eu me sinto ótimo. Sinto-me em paz. O que é interessante. Eu vim de avião de Nova York. Acabamos de aterrissar para a cerimônia do casamento. Foi um ótimo voo. Eu dormi. E agora estamos indo para o hotel. Mendel e Débora não se veem nem se falam há uma semana. Um costume em sua comunidade. Trata-se de criar a eternidade. Você sabe, o casamento hoje se tornou algo como uma festa. Mas aqui se trata de santidade, de eternidade. Trata-se de saber um momento de verdade que dura para sempre. Eu fico emocionado só de pensar nisso. Débora está em uma sala separada onde recebe os cumprimentos de suas convidadas. E também esperam ser abençoadas por ela. Neste dia, a noiva é considerada quase santa. As mulheres estão em uma sala especial para onde elas vão para a benção da noiva. Ela tem uma grande honra e responsabilidade. Ela está pensando na comunidade judaica inteira. Pouco antes do casamento, Mendel segue a tradição falando aos homens da comunidade sobre o misticismo do casamento. Em dado momento, depois que eu tiver terminado o discurso chacídico, explicando os significados esotéricos e místicos do evento, do casamento, haverá uma procissão. Aí eu verei Débora pela primeira vez numa semana, quando entrar na sala onde ela está. Por modéstia, Mendel cobre o rosto de Débora com um véu opaco. É costume a cerimônia sobre as estrelas, mesmo que elas ainda não tenham aparecido. Tecnicamente, é sobre o céu. Tudo que é feito tem um significado. Nada é supérfluo. Nada é apenas uma coisa. É uma tradição de centenas de anos e, em alguns casos, milhares de anos. Eu vou ter aacles. Muitos meninos, os homens que eu vou ter a casada. Ninguém vai ter a casada. Eu não amo o que eu sou. Muitos meninos. E o Leto de nós. Eu vou ter um lugar. Por que eu sou o homem. E que eles continuem a partir do Anel. E a eterna corrente de ouro. O casal é levado para uma sala onde ficarão a sós pela primeira vez como casados. Eles ficarão sozinhos como marido e mulher por alguns minutos. Aí eles sairão, provavelmente tirarão algumas fotos, cumprimentarão os convidados e a festa começará. Na cerimônia de casamento, mulheres e homens ficam separados, mesmo se casados, porque é a celebração da alma. Não se quer focalizar o corpo, o foco é na alma, na unidade. É uma grande celebração porque é como a criação do mundo. São dois opostos se unindo para criar um novo todo, casamento. Débora me completa. Para mim é difícil imaginar a vida de outro modo. A vida de outro modo. A vida de um novo todo, casamento. Hoje, Márcio Arro vai fazer uma grande viagem. Vai visitar sua família em York, na Pensilvânia, onde ele e seus dez irmãos foram criados no catolicismo. Eu cresci frequentando escolas católicas e indo à missa aos domingos. Sua mãe era judia, mas não muito praticante. No colégio, meus amigos me chamavam de judeu, essas coisas, embora eu não soubesse o que era isso. Todos sabiam que minha mãe era judia. Meus amigos faziam comentários durante todo o curso, dizendo, você é judeu, ou pare de ser judeu, Matt. Agora que sou religioso, eles poderiam dizer, você é realmente judeu. O único costume judeu observado em casa era o Hanukkah, o festival de luzes comemorando uma antiga vitória sobre os gregos, que tentaram forçar os judeus a incorporar sua cultura. E Márcio Arro está planejando celebrar esse Hanukkah com a família, pela primeira vez como judeu chacídico. São quatro horas de estrada até York, na Pensilvânia, e Márcio Arro não vai até lá com frequência. Com relação ao que eles pensam sobre o que estou fazendo, no início minha família deve ter achado meio diferente, mas agora todos me dão apoio. Mas Márcio Arro nunca falou sobre isso com seu pai. Ele é católico fervoroso. Meu pai não é judeu. Não gosto de falar nisso. Meu pai e eu não discutimos isso, e não sei qual é a opinião dele. Não quero falar nada. Márcio Arro finalmente chega a York, uma cidade tranquila, localizada no centro-sul da Pensilvânia, onde judeus são menos que 1% da população. O lugar onde ele cresceu. Voltar aqui usando barba e chapéu preto é bem diferente. Agora todos sabem que sou judeu religioso. Kelly! Não late. Oi, Matt. Oi, Maggie. Como vai? Vou bem, você? Graças a Deus. Como você está? Bem. Ei, irmãozinho, como vai? Graças a Deus, estou ótimo. Que bom. Márcio Arro é o sexto de 10 filhos. Que bom ver você. Talvez eu possa ficar mais um pouco. Talvez eu vá a Lancaster para o Sabá e fique mais uns dias depois disso. Tchau. Eu vou fazer o meu jantar. Eu ainda não comi, Matt. Quer comer comigo? Sim, vou comer com você. Deixa eu me pegar a comida. Matt Siarro não pode comer a maioria dos alimentos na cozinha de sua família. Ele até tem seus próprios utensílios separados no porão. Na minha mente e no meu coração eu sei que é a coisa certa fazer como judeu. Por isso não há razão para eu ficar pensando se é certo ou errado. É o crepúsculo e Matt Siarro está se preparando para ascender a menorá para o Xanuká e celebrar. Vim ver o que está fazendo. O que é? Ah, que bonito. Bom, eu estou atrapalhando. Com relação a minha mãe, tornar-me religioso fez maravilhas com o nosso relacionamento. Na maior parte de minha vida, minha mãe e eu não nos demos muito bem. Principalmente por minha própria culpa. Principalmente por minha própria culpa. Podemos fazer na mesa da cozinha? Porque... Meu pai sabe melhor. Pai, onde? Pai, o que acha? Acha que seria melhor se nós... Acho que não vai ficar enfumaçado. Mas este é o seu retrato. Eu não quero... Eu não quero fumaça no meu retrato. Não fique enfumaçado, mas... Tome, ponha isso. Assim, mas... Pode usar um também se quiser. Não sei se você quer. Andrew, tem um se quiser. Se não quiser, se sente fora. Tenho Gelt para você também. Gelt para você também. Ótimo. Este é um pouco menor. Todos vão cantar, certo? Vamos cantar o que sabemos? Sim, claro. Vamos cantar. Feliz Hanukkah a todos. Na época, ele era muito vulnerável. E pessoas tementes a Deus o receberam. Mas podia ter sido totalmente diferente. Tem para todo mundo. Gelt, 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 Gelt. Minha nossa. Por que se chama assim? Ninguém chama. Tommy? Ele parece tão tranquilo e tão mais... Nem quero usar a palavra feliz porque não é a palavra certa. Ele está sereno e parece... Tão melhor. Você sempre será católico. Uma vez batizado, teologicamente, é uma marca indelével. Você pode se afastar, mas ainda terá essa marca. Ele não disse, puxa, eu gosto do que você está fazendo, mas jamais falou contra. Ele vê o filho que está fazendo alguma coisa, que é religioso, está seguindo Deus e creio que para ele isso é bom. É bom. Você chega a Nova York, uma cidade enorme, com milhões de pessoas, e se sente sozinho. Você anda pelas ruas e todos parecem saber a que lugar pertencem. É uma coisa avassaladora. Quando você vê casais de mãos dadas pela rua, é uma coisa boa, de forma estranha. As pessoas são livres para expressar seus sentimentos, suas emoções, expressar sua paixão umas pelas outras. Por enquanto, Luzer não pretende voltar à antiga vida, mas ele não diz que jamais o fará. É inevitável. É inevitável. Eu fui criado acreditando que era a coisa certa a fazer. De jeito nenhum passaria pela minha cabeça que talvez eu estivesse errado. É difícil lidar com uma coisa assim. Lidar com o arrependimento é uma coisa muito difícil. Eu não vivo a minha vida com arrependimento, mas ele passa pela minha mente de vez em quando. Simon Jacobson acredita que o chacidismo atual precisa encontrar um equilíbrio entre a tradição e o mundo contemporâneo de mudanças rápidas. Dou boas-vindas a todos aqui e à audiência online. Creio que haverá alguma dor envolvida, porque o chacidismo sairá do sistema, por assim dizer. É inevitável. Mas ao mesmo tempo, creio que parte se tornará o chacidismo real do século XXI, que saberá aceitar o desenvolvimento deste mundo, trazendo para ele a santidade, em vez de seguir pelo outro lado. E eu acredito firmemente que esses ensinamentos se espalharão e mudarão o mundo. Esse é o futuro do chacidismo. De volta ao Brooklyn, Mazziaro voltou aos estudos. Eu vivi de uma forma por 18 anos. Depois, de repente, eu decido, devo ser um judeu religioso? Eu sei, na minha mente e no meu coração, que esta é a coisa certa a fazer como judeu. Deus existe e governa tudo. Sou judeu, e devo ter orgulho disso. O que um judeu faz, é o que eu tenho de fazer. Para Joel e Toby Lebovitz, é uma questão de fé e de família. Na esquina, há uma casa com um grande urso e um dreidel azul. Esta noite, eles celebram o tradicional Hanukkah chacídico, comemorando uma época em que uma pequena nação derrotou os gregos da antiguidade. O restante do óleo. Todos os feridos são importantes, especialmente este, creio. Os gregos não iriam matar os judeus, eles apenas queriam ser como nós. Esta é uma lática e poderosa. Trata-se da família, trata-se das mulheres e crianças. Nossos filhos têm orgulho por sermos diferentes e por mantermos algo tão antigo e tão especial. Nossos filhos têm orgulho por sermos. Eu acho que, no fundo, o chacidismo é uma coisa linda. E eu gostaria que todos que o seguem, até os que não o seguem, pudessem ver a luz e sentir a alegria dos chacidos real, vivendo uma vida bela e feliz. É uma linda, linda e feliz. É uma linda, linda e feliz. É uma linda, linda e feliz. Obrigado.